Estão com as arianças? Aham. Porque a ariança é o símbolo da eternidade. Porque num círculo não existe começo. E não existe fim. Pois é um círculo. Que bonitinho. Não é um triângulo. O triângulo tem três cantos nas extremidades. Isso é um círculo. Tá, já entendi. Três cantos. Por favor, toque as arianças. Larry, é assim, hein? Toma. Obrigado. Essa é a promessa do amuleterno em seu palavra. Estou emocionado. Por toda a eternidade. Claro. Porque é um círculo. É, nós já sabemos que é um círculo. Sim, conhecemos figuras geométricas. Ai!